Música Cristina agradece o apoio de Rafael para ela dormir melhor essa noite Rafael se deita com a esposa por vontade própria pela primeira vez Cristina pede um beijo de boa noite pelo menos Isso se ele não tiver nojo dela Alexandra dorme no colo de Eduardo e ele aproveita para ir embora Mas ela acorda e pede para o marido ficar essa noite com ela Rafael justifica que Cristina ainda não está bem E talvez até devesse ficar mais tempo no hospital Cristina acha que é um pretexto para mantê-la longe E ele poder ficar com Serera, já que não tem mais filho entre eles Cristina não admite ser abandonada pelo marido Que é o culpado por todas as desgraças dela E exige que ele cumpra a promessa de lhe dar outro filho Eduardo avisa para a esposa que ainda não pode viver com ela Porque ainda precisa se recuperar Alexandra sabe que o marido não a quer porque só a vê como uma maldita doente Então só restou pena para ela ao invés de amor Alexandra vai se deitar sozinha com sua dor Ciro conta para Agnes e Adelaide que não encontrou Xavier no clube Pois ele saiu com alguém bem na hora Depois foi até o lugar onde ele morava E descobriu que ele fez as malas e foi embora no mesmo dia Ciro garante que tem alguém interessado na morte de Luna Que está mexendo os pauzinhos para evitar ser descoberto Cristina continua se oferecendo para Rafael inutilmente E questiona porque ele nem olha para ela direito Rafael explica pela milésima vez que não tem nenhuma atração pela esposa E manda ela parar de sofrer por uma coisa que não vai ter Mas oferece pelo menos um abraço para ela Pois é tudo o que pode dar agora e não vai abandoná-la Cristina para com o show e vai se deitar Enquanto Rafael vai ficar na cama só até ela dormir Romeu sofre de arrependimento por ter expulsado Clara de casa E ela ter morrido muito nova Contando que ela trabalhou num cabaré Romeu mostra uma foto sensual que tem da falecida E os pensionistas enxeridos vão passando a imagem de mão em mão para bisbilhotar Olivia chega em casa com Vitório muito feliz com seu rico dinheirinho E perto de pagar todas as dívidas Vitório guarda o dinheiro E avisa mais uma vez que é perigoso deixá-lo em casa Mas Olivia não vê problema Pois só gente de confiança sabe que ele está lá E logo ela vai tirá-lo de lá para pagar tudo As pensionistas moralistas ficam chocadas com a foto de Clara nua Romeu discute com Generosa, Roberval e Teresinha Por tentarem enganá-lo E vai chamar a polícia para eles Roberval defende os vizinhos Pois todos ali passam penúrias E só gostariam de ter uma graninha Romeu conta que procurou por muitos anos Até achar uma antiga amiga de Clara Que sabia que ela tinha abandonado o filho numa igreja Então localizou o orfanato E as freiras disseram que o órfão Foi deixado com uma medalha de Santa Clara Cravejada com um rubi Romeu alega que seu coração sempre bateu mais forte por Roberval Apesar de Alaor quase ter conseguido enganá-lo E se alegra em saber que já terá um neto em breve Teresinha ressalta que o filho de Dalila não é de Roberval Gumercindo deixa Mirella em casa E insiste para dar um beijo no rosto dela pelo menos Carlito intervém E avisa que ele precisa pagar uma taxa de bolinhas de gude Para tocar na irmã Mirella bota o irmão para dentro e vai para casa Nina ainda acha estranho esse namoro deles E não consegue esconder seu ciúme Roberval conta ao avô que se casou com Dalila Sabendo que ela estava grávida de outro Mas sempre considerou essa criança como sua Teresinha tenta incentivar Romeu A não deixar a sua herança para uma criança Que não leva o sangue dele Oswaldo pula no pescoço da pensionista Roberval explica que vai continuar trabalhando Para sustentar a família E Romeu pode dar no pé se não quiser aceitar um bisneto Que não leve o sangue dele Romeu se emociona com a nobreza de Roberval E imagina que Clara estaria viva Se tivesse conhecido um homem tão bom como o filho Para acolhê-la Assim como ele acolheu Dalila Romeu garante que não fará nenhuma distinção Com o filho de Roberval Julián pergunta a Agnes O que ela acha da possibilidade de Hélio Ser a reencarnação do filho que ela perdeu E era irmão de Luna Agnes nunca sentiu nada demais por esse rapaz Apesar dele ser um menino tão especial E argumenta que Luna e Fabrício conviveram muito pouco na infância Para se amarem tanto como Serena e Hélio Julián ressalta que eles podem ter vivido juntos Por mais tempo em outras encarnações anteriores Agnes fica muito nervosa E implora para eles pararem de brincar com as emoções dela Com essas especulações Então foge para tomar um ar Adelaide comenta que ela deve ter ido conversar com Ciro E fofoca que a filha está começando A demonstrar os seus sentimentos verdadeiros Dito e feito Agnes vai até o quarto de Ciro Que está preparando cartas para amigos detetives Pedindo ajuda para encontrar o amigo de Guto Que fugiu de Roseiral Agnes conta sobre a suspeita de Julián Sobre Hélio ser a reencarnação de Fabrício E fica muito feliz com essa possibilidade Pois poderia ficar em paz Após se culpar tanto pela morte do próprio filho Ciro orienta Agnes a deixar os sentimentos do passado para trás Pois se os filhos dela retornarem em outro corpo Ela também pode renascer nessa encarnação para ser feliz Agnes não sabe como fazer isso Mas Ciro se oferece para ajudá-la E solta os cabelos dela mais uma vez Ciro e Agnes se beijam pela primeira vez Vitório fica sabendo do rolo todo que aconteceu E Roberval foi descoberto como neto de Romeu Então vai dar uma lição em Alaor por ter humilhado Olivia no restaurante Vitório agarra Alaor pela roupa E começa a arrastá-lo para jogar pela janela Os pensionistas fazem um escândalo E alguns pedem que Vitório não faça nada Vitório avisa que Alaor não vai mais voltar para o trabalho A Alaor provoca o cozinheiro por defender uma separada Vitório não aceita mais essa E pega o nordestino para jogar pela janela A Alaor cai igual uma jaca podre lá fora Divina vai acudir o pensionista e o chama para dentro Mandando ele dormir na cozinha por hoje Para não sofrer com a fúria de seu tesouro durante a noite no quarto Agnes se solta de Ciro muito ocupada E diz que ele se excedeu Pois não quer se relacionar com ninguém E correr o risco de sofrer de novo Ciro argumenta que quem a risca não é feliz Mas Agnes usa a diferença de idade entre eles para se justificar E pede que Ciro nunca mais tente conquistá-la Se não, será obrigado a colocá-lo para fora de casa Adelaide encontra a filha voltando muito nervosa E tenta acalmá-la Rafael e Cristina acabam dormindo juntos Guto se materializa no quarto E pega na perna de Cristina para ela acordar Guto debocha de Cristina porque ela não vai conseguir Rafael jamais Porque ele ama Luna Cristina diz que Serena já está fora da jogada Mas Guto explica que está falando de Luna E ela está lá no ateliê Onde Rafael sempre se refugia Guto sugere que Cristina vá ao ateliê E faça alguma coisa para acabar com a memória de Luna Então desaparece do quarto Cristina conclui que Guto está certo E Luna ainda está naquela casa atrapalhando seu negócio com Rafael Cristina vai até o ateliê com muita raiva de Luna no coração E começa a gritar enquanto aperta as teclas do piano bruscamente Rafael acorda com barulho e vai procurar a esposa Cristina lembra que Luna sempre roubou o que era dela E relembra o baile em Roseiral Onde Rafael preferiu dançar com a prima do que com ela Depois Cristina relembra quando Adelaide deu para Luna As joias que eram dela por direito Por ser a neta mais velha Agora essa infeliz voltou para ficar mais uma vez com Rafael E Cristina relembra quando flagrou ele e Serena se beijando no ateliê Cristina não aceita mais esta humilhação E tira o quadro de Luna da parede Jogando ele no chão Rafael escuta o barulho Enquanto procura Cristina pela casa Cristina se prepara para destruir o quadro de Luna de uma vez por todas Rasgando toda a tela com a cara de sonsa dela Rafael chega tarde demais ao ateliê para impedir Rafael tenta controlar o surto de Cristina para cima do quadro de Luna Cristina arranha a cara de Rafael para se soltar Rafael desce um tapão na esposa para ela ficar esperta Cristina tenta se vingar pegando a ferramenta que estava usando para rasgar o quadro E corre para cima de Rafael para furá-lo Rafael consegue impedir e volta a se atracar com ela Débora e Felipe aparecem na confusão Cristina se faz de coitada mostrando os pulsos que Rafael apertou E se faz de sonsa também Pedindo perdão de joelhos a Rafael pelo surto Rafael manda Débora levar a filha para fora E amanhã vai falar com ela Felipe tenta acalmar o pai com um abraço Rafael pede para ficar sozinho no ateliê com os destroços da imagem da esposa Cristina sabe que está certa no que fez E não entende o que tanto afasta Rafael dela Como se ele soubesse das atrocidades que ela cometeu Débora alerta que a filha devia ter forjado um acidente no ateliê para destruir o quadro Não esfaqueá-lo na cara dura e ainda por cima atacar Rafael Cristina não suporta mais estar sozinha Mesmo tendo o dinheiro de Rafael à disposição Mas nem um pingo de admiração dele Débora manda a filha se controlar Pois elas já chegaram onde tanto queriam por décadas E a coloca para dormir Rafael sofre com o quadro de luna destruído por Cristina Mas jamais vai deixar de amar a falecida Pois aquilo era apenas tinta Mas seu retrato vivo sempre seguirá na mente dele Romeu vai levar Roberval para viajar amanhã Para conhecer as terras que serão herança dele E dar início ao trâmite judicial para registrá-lo como neto Dalila lamenta não poder ir Pois está quase parindo o neném Romeu comenta que vai comprar um apartamento Para Roberval e Dalila saírem daquela espelunca de pensão E vai pagar uma mesada para eles viverem confortavelmente Roberval aproveita que o vovô tem tanto dinheiro E pede a ajuda dele para dar um presente para Dalila Dalila comemora a fortuna de Roberval Mas não da forma ambiciosa de antes Pois o amou mesmo sendo um pé rapado Alguém invade o sítio dos caipiras Mirna acorda com o barulho de alguém andando na casa E tenta acordar Kátia para ir com ela ver o que está acontecendo As duas flagram um homem na sala comendo alguma coisa E dão berro O homem foge rapidamente da casa Crispim aparece com o cão no corpo para defender as mulheres E acende a lamparina Todos veem que a pessoa roubou o pão que eles tinham feito para amanhã Bernardo sente pena pois deve ter sido algum mendigo faminto E manda Kátia levantar mais cedo para fazer outro pão Kátia acha muito injusto Mas os caipiras pouco se importam com a opinião dela Que está vivendo de graça E tem que pelo menos trabalhar para morar lá O homem misterioso devora o pão espreitando o sítio dos caipiras No dia seguinte Dalila acorda com medo de ter sonhado que Roberval tinha um avô rico Mas ele confirma que foi tudo real E eles vão poder viver bem Divina e Ofélia repreendem Teresinha Por ser uma farsante interesseira Teresinha fica de cara com a falsidade de Ofélia defendendo o Roberval Agora que é rico Ofélia manda expulsar a mentirosa da pensão Teresinha morre de medo e implora para ficar Prometendo não ser mais a vilã da pensão Divina só vai perdoar porque precisa do dinheiro da Falciane Kátia amassa o pão com ódio da vida E precisa arrumar quem a tire de lá Um carro chega na frente do sítio Kátia e os caipiras estranham quem pode ser tão cedo Rodrigues desce do carro E vai até a casa deles para visitar Kátia com um ramo de flores Ofélia briga com Divina por não ter aproveitado a oportunidade de ficar com Romeu Quando ele se ofereceu E largar Osvaldo de uma vez Agora que sabem que o idoso é um rico fazendeiro Osvaldo desce e escuta a sogra incentivando uma traição Então começa a persegui-la para lhe dar uma lição Ofélia se defende usando o cachorrinho Jolie Todos os pensionistas aparecem para armar uma confusão Enquanto Osvaldo enforca Ofélia Todos tentam convencer o italiano de quinta a largar a idosa Mas Osvaldo conta o que ela estava falando E alguns até apoiam o assassinato público de Ofélia Osvaldo bota Ofélia no colo e a castiga com palmadas na bunda Romeu chega vestido sem o disfarce de pobretão E dá um basta no fuzuê Rodrigues pede perdão E que Kátia volte a trabalhar no clube Crispim não vai permitir que a anja responda E muito menos vai deixar o velhaco levá-la embora Kátia tenta dizer que está louca para ir embora mesmo Mas Crispim agarra Rodrigues E vai dar uma lição que não dava em ninguém há um bom tempo Rodrigues tenta fugir para o carro Mas Crispim vai se vingar da vez que botou a anja na rua Kátia tenta falar de novo Mas Crispim não deixa E vai jogar Rodrigues no chiqueiro Rodrigues acaba todo sujo na lama dos bichos E culpa Kátia por viver no meio de selvagens Então retira toda a ajuda que veio oferecer a ela e vai embora Crispim acha que arrasou defendendo a anja das garras do velhaco Mirna chama Kátia para terminar de fazer o pão E tem a impressão que ela ia mesmo embora com Rodrigues Mas explica que Crispim nunca ia deixar Pois ama ela do fundo do coração Kátia descobre que é praticamente uma prisioneira do sítio Mirna garante que ela vai fazer muita fornada de pão pelo resto da vida Bernardo acha que Kátia ia embora Mas Crispim se ilude achando que ela está gostando da vida no sítio e dele também Bernardo vê pegadas no quintal de casa e imagina que são do homem que roubou o pão durante a noite Romeu exige que Oswaldo pare de agredir Ofélia Pois agora faz parte da família e tem direito de opinar Oswaldo só larga mesmo quando Divina manda E reclama a injustiça que está sofrendo Pois criou toda a sua família com uma simples sapataria E agora todos os filhos são pessoas de bem e com um futuro promissor Então não precisam do dinheiro de Romeu para nada Romeu anuncia que vai embora por enquanto E quando voltar para visitar o neto vai ficar no apartamento que dará ele Pois naquela pensão chechelenta não pisa mais Oswaldo e Romeu trocam xingamentos uma última vez Dalila se despede do marido que vai viajar com o avô para conhecer tudo o que será seu Romeu estende convite para Dalila e os irmãos dela conhecerem as fazendas Assim que ela puder viajar Romeu conta dentro do carro que já providenciou o apartamento para Dalila morar logo E também já fez o favor secreto que Roberval pediu Independente do dinheiro que tenha custado Terezinha trabalha com ódio e Filó percebe Raul chama a comparsa para conversar no escritório Raul pede ajuda para invadir a casa de Olivia hoje E promete dar um chapéu para combinar com o vestido da modista E Terezinha tanto quer Kátia fica com medo de ficar sozinha no sítio por causa do ladrão Mas Mirna vai ficar com ela para dar pelo menos apoio moral Crispim manda Kátia ficar de olho na irmã se Jorge aparecer para namorar Mirna O homem observa Crispim e Bernardo saindo para trabalhar Judite conta que pegou o resultado do exame de Cristina em São Paulo Eduardo lê e confirma que realmente saiu negativo para a gravidez Judite levanta a hipótese de Cristina ter feito dois exames para caso um saísse diferente Mas Eduardo comenta que ela não queria fazer nem um exame quanto menos dois Judite sugerir até o outro laboratório para averiguar o exame que Cristina fez depois e saiu positivo Eduardo fará isso e pede para a enfermeira ajudar Nair a cuidar de Alexandra hoje Ivan encontra Eduardo saindo do escritório e conta que Débora está chamando para ajudar Cristina Eduardo quase ia viajando mas vai atender essa ocorrência primeiro Débora espera pacientemente no quarto de Cristina enquanto ela dorme Eurico entrega um barbante que Rafael pediu e pensa que o quadro de lona caiu da parede para ter se rasgado Rafael não explica mas conta que vai a um restaurador de obras de arte que pode consertar o estrago Julián percebe que Agnes está com nervosismo e a incentiva a desabafar se quiser Agnes pergunta se ele acha certo que uma mulher como ela se apaixone por um homem mais jovem Ciro escuta escondido com um sorriso no rosto Rafael lamenta com Felipe o que Cristina fez com o quadro Eurico fofoca para Zumira que o quadro de lona foi todo rasgado Débora chega bem na hora para brigar com os funcionários cochichando dos patrões Zumira justifica que se sente amiga da família E até pensou em ver o que estava acontecendo ontem enquanto Cristina gritava na mansão Débora ressalta que ela é só uma serviçal e não é amiga de ninguém ali Então como a boa serviçal que é vai fazer um café novinho agora Débora joga fora o café que ela tinha feito para não requentar Eduardo chega na casa de Rafael Débora acusa o gerro de não estar tratando Cristina como ela merece E isso está fazendo ela ficar pior após o acidente em que perdeu o filho Eduardo pede licença para Felipe para conversar a sós E confronta Débora mandando ela falar a verdade sobre a gravidez de Cristina Cristina vai até o ateliê incomodar Rafael Mas ele só vai conversar depois Cristina alega se lembrar apenas mais ou menos do que aconteceu durante a noite E se ajoelha pedindo perdão a Rafael por destruir o quadro e arranhar a cara dele Música 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 Música